Tivemos muito mais conhecimento técnico da nossa modalidade, então parabéns aí pela dedicação, pelo esforço, foram duas horas intensas, sem muito intervalo para perda de tempo, foi muito proveitoso, beleza? Então parabéns aí aos novos alunos graduados no Muay Thai, que esse seja a primeira de muitas outras graduações, o primeiro passo de um aluno caminhado no Muay Thai, tá bom? Eu vou dar um celular para vocês, aqui ó, vou fazer um celular para vocês, tá? Nós entregaremos hoje, tá galera? O certificado, o Cruang, eu esqueci de trazer, tá? Eu saí rápido, muito emocionado para poder vir para cá, acabei esquecendo o Cruang. Os certificados estão aqui e no sábado o professor Aquiles vai estar indo ao Arrondonópolis para o nosso aulão e ele vai trazer para vocês, tá bom? Tá bom, você vai, o professor Noró vai entrar nesse número, primeiro vai entrar no chão, ele 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 vai entrar no chão. Oi, desminiço. Totalmente. Chama, bora? Volta lá, volta lá, volta lá. Falta uma salva de palmas para você, cara. Boa, 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 boa. Parabéns. Tiro aqui no meio, tiro aqui no meio. Isso aí, cadê a foto oficial? É, só um, vocês são de jardim? Sim, chega a botar, guarda tudo bom. Isso, vai ficar bacana. Todo mundo, olha lá. Foi, mais uma, mais outra, o colega chegou agora, mais outra. Só um minutinho. Mais outra. Beleza, foi. Vamos embora, gente. Muito bom. Maiara, vai, 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 vai. Maiara. Maiara, vai, vai, vai. Ei, 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 ei. Se entregar. Isso, entrega os edificados, já coloca pro Anio. Praça esquerda. Faz isso só pra foto pro Anio, tá? Depois vai trazer o tema oficial. Por favor, eu preciso que todos, vai só um pouquinho mais pra cá. Vai quadrar aqui, vai ficar o centro certinho que tá aqui. Um pouquinho mais só, por favor. Beleza, parou, perfeito. É isso aí. Ah, foi uma. Olha aqui de novo. Mais outra. Todo mundo olhando. É da Sorriso. Eita, muito bom. Vanessa Oliveira. Vamos lá? Bora lá? Bora lá? Olha lá, foi. Mais uma. Sorriso. Beleza, muito bom. Parabéns, meu irmão. Bem, tem que ser ganho de você, não é o viciado. Aposto. Aposto. Um pé, hein, Valência? Uhul! Isso! Tira o teu blanco. O vermelho não está aqui, não tem problema. É isso, um minutinho. O pessoal já está olhando tudo para o pé. Bora lá? Mais uma, mais outra para ficar boa. Beleza, muito bom. Show de bola. E aí! O orgulho da mamãezinha. Olha o cabelinho. Não é certo aí. Mais uma, mais outra para fora. Bom, Marcelo. Mais uma... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito bom, recebe-se. Ela é da Teatro. Ela é da Teatro. Um abraço pra você. Olá, pessoal. Vamos lá fazer umas três quartinhas. Foi uma, só minha. Agora foi. Cândibol. Boa, Tchê! É, Gui! É, Gui! Aplausos 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 Vou colocar aottle Aplausos Aplausos O J5 Pode ir Ela pode ir Aplausos Aplausos Rai É a raiva, é a raiva! É a raiva, é a raiva! É a raiva, é a raiva, é a raiva! 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 É a raiva, é a raiva, é a raiva! 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 É a raiva, é a raiva!